Então, é o seguinte, explicar como funciona aqui. A gente tá fazendo uma série de bate-papos com algumas das melhores cabeças do Brasil aí. Falei com João César Castro Rocha, falei com Martins... Puta, eu vi uma sequência aí difícil pra mim. Eu não tenho nada. Mas você inspirou João César de Castro Rocha, Martins, Vasco da Cunha e ontem Ricardo. E o Ricardo e o Joel antes também. Joel? É brincadeira. Não tem lugar nesse time aí não, Renan. Tem, tem sim. Você é meio campo. Você é meio campo e ainda é armador. Você fica jogando a bola pra eles no ataque. Eu ainda vou jogar mais recuado. Eu já não sou desse time. Tá, vou ter que baixar a música aqui. Eu deixo tempo pra música de fundo. Oi? Tem Conar aqui ou pode tomar o negócio? Pode tomar. Não, Conar não vai encher o saco não. Aqui em tese, acho que Conar não vai... Não vai... Eu não tenho patrocínio. Você tem aí? Não, né? Tem, eu tenho. De acordo com os meninos, é do Rodrigo Maia. Mas acho que o Rodrigo Maia não pede pra estampar o nome dele aqui. Então tá tranquilo. Então aqui um brinde. É, eu infelizmente não tenho nada pra brindar. Carlos, é o seguinte. Como é que funcionam essas lives? É muito... É mais pra você falar do que eu. Eu só vou ficar jogando as coisas aqui e tal. E a ideia é a gente ter uma timeline. A gente teve todos esses bate-papos onde a gente vem falando dessa crise que a gente tá vivendo e do fato de ter hoje uma espécie de uma, como diz o Martinho, uma peste que tá servindo de catalisador pra que essa crise vá mais pra superfície e a gente perceba todas as suas nuances, os seus detalhes. A gente viu uma leitura do João muito interessante. O Martinho veio com outra bem diferente, mas também interessante. O Ricardo já veio com outra. Ou seja, a gente tá trazendo aqui várias visões, né? Vindo de ângulos completamente diferentes sobre o mesmo, vamos dizer, um corpo que tá lá deitado de fazer a autópsia desse difunto doido. E acho que tá na hora de ver a tua. Porque você tem um cara que tá analisando diariamente e analisando no texto, na rádio e vai, fica pegando detalhe, vai, vai, vai com muitas travessões e tal. É você. E você que eu julgo ser o chefe da nossa Kombi dos isentões. Hoje você... Não, você... O motorista da Kombi tá lá... Ô, Renan, o pessoal acha que a gente tem um grupo... Essa Kombi tá crescendo, hein? Mas aí, vagabundo... Não vai entrar fácil, não, hein? Não vai entrar fácil, não, nessa Kombi. Pois é. Nós estamos de olho no procedimento de vocês. A casa vai entrar aqui, vai entrar na porta, a gente vai ter de fazer análise. Mas é o seguinte, o pessoal acha, Renan, que a gente tem, como se não tivesse muito a fazer, um grupo, uma coordenação, um comando, que é o que eles fazem, né? Jogam pela própria régua. É que a gente fica... A gente determina uma regra, uma ordem unida e aí todo mundo passa a seguir, né? É uma... É uma mentalidade. Então, você fala que eu tô dirigindo a Kombi. Esses caras vão ficar me perseguindo uma semana, eu tento que se der na rede social. Eles acham que é tipo um PCC que dá um salve geral e aí sai todo mundo operando a mesma narrativa e tal. Isso, isso. É foda. Foda. Mas, de fato, a Kombizinha tá requisitada. Lembra, ano passado, ninguém queria... Todo mundo chutava a Kombi, tava com o pneu furado e tal. Esses dias, Joyce Hassel não apareceu tentando entrar na Kombi, a Kombi nem parou no ponto dela ali. Daiane Pimentel. Um monte de gente, muito deputado do PSL, da Alá Bivarista, lá. Não, veja só. Eu sempre defendi a democracia. Aquele meu lance lá da metralhadora, na época da campanha, não era bem aquilo. Mas, infelizmente, eu acho que essa Kombi tem que ser seletiva, né? Porque é foda. É impressionante. As coisas mudam, né? Hoje, agora, vamos assim... A sensatez começou a brotar. A boa parte da classe média, eu vejo olhando pra ela e falo... Eu votei nesse cara. Eu realmente votei nesse cara. Eu não acredito nisso. Classe média é assustadíssima. E aí, olhando esse susto, esse assombro que a classe média tá tendo, uma classe média que, vamos falar a verdade, ficou encantada com as palavras do Guedes, viu o Guedes que vai lá, vai subir, não sei o quê. Renan, desculpa. Classe média é o cacete. Desculpa a expressão. Porque essa hora já tá tarde, eu tô tomando um negócio aqui, não tô na Band, não tô no Jornal Globo, tô batendo um papo aqui contigo. Classe média é o cacete. A elite, elite chin-frim desse país, elite rataquera, elite vagabunda. Esse discurso, foi a elite que comprou esse projeto de poder, que acreditou que era possível a chamada, então o conceito a ser explorado, tenho trabalhado nisso, mas é outra história, a chamada, também o Gustavo Noji tem falado muito sobre isso, a ideia da revolução reacionária como sendo capaz de contemplar um programa de reforma liberal. O que é uma incoerência fundamental, que tem base, que tem lastro na história, e não é na história do Brasil, também na história do Brasil, na história da humanidade, o liberal trouxa, porque liberal não tem voto, o liberal trouxa que sempre acha que pode surfar a onda do populista autoritário, no caso do Jair Bolsonaro, reacionário, gerador de crise, estimulador do caos, mas pensando que, uma vez eleito, o sujeito vai ser possível de ser domado, e criaria as condições, sendo a máquina de voto que é, criaria as condições para uma reforma estrutural, de natureza liberal no caso, e é impossível, porque reforma liberal, reforma estrutural, reforma do Estado, depende de estabilidade, e uma revolução, um projeto de caos, de crise, de choque, uma revolução reacionária, como é o caso daquela empreendida pelo fenômeno bolsonarista, não tem condição de gerar o chão de estabilidade mínimo para a reforma liberal, mas esse pessoal apostou todas as fichas no primeiro turno em Jair Bolsonaro, que agora também tem um discurso, inclusive de parte do, porque o mercado financeiro não é um ente que a gente pode pegar e falar assim, o mercado financeiro, mas do mercado financeiro mais influente, comprou o Jair Bolsonaro no primeiro turno, no primeiro momento, e havia outros candidatos ali melhores do que Jair Bolsonaro, por exemplo, por exemplo, Henrique Meirelles, votei, meu voto, pensa, o sonho Henrique Meirelles, outro candidato, Geraldo Alckmin, vão dizer que eu sou Geraldo Alckmin, minha gente, quer saber, nem fui votar no primeiro turno, faltei, faltei a eleição, tá certo? Agora quero dizer o seguinte, o Geraldo Alckmin foi demonizado, entre outras coisas, por posar numa foto, num mesão, com esses mesmos líderes do centrão, aí Jair Bolsonaro agora faz acordo, que tal? Mesmo caras, a mesma turma, mas naquela ocasião não, temos de derrubar a podridão da política, centrão maldito, vagabundos, acabou a mamata, partifaria, e aí quando aperta, Jair Bolsonaro corre para os caras. Então, voltando aqui para a origem dessa análise, no primeiro turno se comprou a ideia Jair Bolsonaro, se comprou a ideia da associação entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Não que Paulo Guedes não tenha uma forte também natureza autoritária no seu discurso, mas é o liberalzão. Sim. Liberalzão, associado ao reacionário. E as pessoas acreditaram que seria possível fazer uma reforma profunda do Estado. E a reforma da Previdência enganou. Eu fico à vontade para falar sobre isso, porque desde o início eu apontei esse problema, a reforma da Previdência já estava aprovada. Qual é o mérito? Ela começou a ser tocada em 2016. Qual é o mérito do governo Bolsonaro? O mérito? O projeto. O projeto de reforma previdenciária do governo Jair Bolsonaro era e se consolidou mais avançada, mais rigorosa, mais pesada. O maior impacto fiscal do que a do Michel Temer. Mas a ideia da reforma da Previdência já estava aprovada na legislatura passada. Era uma ideia que havia sido convencionada, pactuada pela sociedade. E o parlamento representa a sociedade. Estava fechado. Digo mais, qualquer que fosse o governo eleito, mesmo o Fernando Haddad teria feito uma reforma da Previdência. Uma reforma merda. Mas teria feito. É o mesmo pacto. Mesma ideia. Estava vencido. Então, se aprovou a reforma da Previdência a duras penas, apesar do placar altamente favorável, um processo muito difícil, um processo que gerou muito desgaste, falávamos na época, esse processo, que já era o processo de conflitos do Jair Bolsonaro esticando a corda, afrouxando a corda, gerando crise, criando inimigo, forjando inimigo, atacando o Congresso, trocando o Parlamento, isso tudo no primeiro ano de governo, isso vai fazer com que a gente chegue no ano que vem com o governo, no começo do segundo ano, altamente cansado. Eu desafio qualquer um, mesmo um bolsonarista. Não precisa falar publicamente, não, bolsonarista, que está nos ouvindo aí, que está nos vendo. Mas pense se você está cansado, se não é um cansaço. Sim. Não cansa. Então, aprovou-se a reforma da Previdência mais ou menos em outubro do ano passado, no Senado, a última votação, mais ou menos. Desde o São Renan, não se fez mais nada. Porque a pandemia e o impacto das políticas judiciais, keynesianas, chamemos assim, para enfrentar a pandemia, e a Covid-19 serve de justificativa retroativa para todos os problemas do governo anteriores. Mas a economia estava uma merda. O Brasil cresceu 1,1% em 2019, 1,1% em 2019. E o discurso que atribuiu isso... Não se surpreendam. Já há quem atribua o PIB de 2019 à Covid-19. Sim, 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 sim. E nem existia ainda. O Brasil estava pronto para decolar. Não era isso que nós tínhamos? O discurso de semana passada, do presidente, inclusive. Não, e do ministro Guedes também. Sim. Ai, que pintou esse cono. Está na trave. Está na trave. Mas o Brasil já andava mal. Havia já um conflito. Falei muito sobre isso, escrevi sobre isso. Havia já um conflito entre Paulo Guedes, o que o Guedes representa, e o presidente Jair Bolsonaro, cujo centro foi a reforma administrativa. Sim. Quebra mal em janeiro deles. É isso. Não. Desde novembro havia um pacto para a apresentação, para o envio do projeto pronto pelo Ministério da Economia para o Parlamento. Não mandaram. Não mandaram porque o presidente se travou. E toda semana era isso. Agora vai. Agora vai. E travando. Agora vai. E travando. Agora vai. E travando. E a corda esticou. Ali houve um momento muito grave. Foi quando o Paulo Guedes irritou. Perdeu a estribela. Falou do dólar. Falou da empregada doméstica. O dólar chegou. O dólar deu aquela disparada antes da Covid-19. Sim. Vamos lembrar disso. E aí, nesse momento, tudo porque reforma tributária, que era a agenda, tramita? Tramita. Tramita em função de quem? Do crime no parlamento, do Congresso Nacional. Tem proposta na Câmara, tem proposta no Senado. A do governo federal até hoje não sabe qual é a ideia. Eles nem sabem qual é. Não, perderam um ano inteiro com o Marco Sintra. Pega o Flávio Rocha lá com aquele negócio de imposto único, digital, não sei o quê. O Marco Sintra rodou e levou a chave do cofre. E levou o tal projeto junto. Um ano perdido em matéria tributária. E a reforma administrativa, o presidente matou no peito e disse aqui, é disse o seguinte, aqui é servidor público. Aqui é sindicato. Aqui é sindicato, gente boa. Aqui não passa. Estão lá. Jorge Oliveira, funcionário público, servidor de carreira. Wagner do Rosário, CGU, servidor de carreira. São os caras que estão ali. Presidente, não podemos deixar essa matéria andar. Não, pessoal, mas isso aí é uma matéria... É para quem vai entrar no sistema, não é para quem está. Não, presidente, mas essa é a nossa gordura. Se a gente queima essa gordura, essa camada de proteção aqui, na semana que vem já vão pegar o servidor da ativa. Não podemos, presidente. E o Jair Bolsonaro... Ô, Renan, tem gente que está nos assistindo aqui que me acha um lixo. Não tem, não. Aqui, deixa eu te falar. Aqui é só cremosidade. Tudo bem. Se eu sou um lixo, lixo eu sou. Lixo serei para sempre. E piorarei. Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro. É Jair Bolsonaro. É Jair Bolsonaro. É Jair Bolsonaro. Sempre foi. Então, é só da ordem da estupidez, tem genuidade, acreditar que quem sempre foi isto... Sim. Quando no baixo clero, quando nada, uma vez eleito, alçado a presidente da república, vai se transformar naquilo. Sim. Quem acredita nisso? Quem muda, sim. O Jair Bolsonaro é um sindicalista. É um líder de corporação. Sempre foi. Em matéria econômica, sempre votou com o PT. Sejamos francos. Boicotou tudo quanto foi reforma estrutural do Estado. Aí, uma vez, o presidente da república vai mudar, Renan Santos? Quero enganar quem? Agora, quem acreditou nisso? Até hoje tem gente acreditando. Tem os terrapalistas, tem os terrapalistas, nós, e tem também os passapalistas. Estão aí, defendendo isso. Só que a gente chegou a um momento agora... Hoje foi um momento muito importante. Eu estou estudando isso, preparando a minha coluna de amanhã para a Band News FM, que foi a apresentação disso que a gente convencionou chamar do Plano Marshall, do general Braga Neto. Pausa. Pausa, por favor. Você recebeu o PDF do Plano Marshall? Ainda não. Puta que pariu. Puta que pariu. Olha, trabalho de escola segundo colegial. Sete slides. De uma infantilidade, o último slide, que é o derradeiro, você fala, aqui ele vai apresentar alguma coisa. Tem uma curva, aquela... Como é que ela diz? Esqueci as coisas de matéria. Aquela curva que não encaixa lá na reta, sabe? Aquela... Tinha uma curva exponencial e ali, crescimento. É isso. Graças a isso, temos para 2020 a 2023. Melhora nas condições e depois, crescimento até 2030. É isso. É tipo gráfico de PowerPoint simplão com qualquer coisa escrita. Ah, uma das coisas mais infantis que eu já... Assim, um aluno de colegial não teria feito, né? É pior. Eu vou examinar com calma o conteúdo disso, mas aqui a gente pode tratar do aspecto simbólico, tá? O que significa esse plano? Um plano keynesiano, um plano de intervenção... Não vou entrar nem no mérito, tá? Sobre se é necessário, nesse momento, a intervenção presença da mão do Estado e da economia. Aqui fala alguém que tem princípios liberais. Dito isso, simbolicamente falando, temos um momento em que o governo age na figura centralizada de um general da Casa Civil para um plano de natureza econômica que não contempla o Ministério da Economia. Porque, salvo engano, posso não ter visto, não havia ninguém do Ministério da Economia naquela apresentação. Ninguém. Ninguém. E eu já vinha falando, vejam, eu não estou querendo aqui reafirmar minhas previsões, não, tá? Não sou alguém amargurado sobre erros do passado ou pretensos erros do passado. Porque, vejam, isso vai ser retomado. Quando eu disse que o presidente Jair Bolsonaro é moído pela máquina de moer do sistema, a máquina... A máquina está moendo aí. Não, pode ser, tá? Não quero nem usar isso para o futuro, tá? Não vou jogar na cara isso. Mas eu quero voltar lá atrás. A análise que eu fiz, eu defendo a análise, porque ela não pode ser verificada. Ela foi feita ante aquele terrível atentado contra a vida do então deputado, presidente da República. Tudo que eu falei é pretérito, é anterior àquilo. Eu podia estar errado. Podia ter acontecido. É provável até que não tivesse acontecido aquilo e, ainda assim, Jair Bolsonaro exposto a debate, exposto a todas as questões, porque todo mundo tirou o pé contra ele. É difícil lidar com aquele tipo de situação. Aquilo foi um absurdo, um atentado contra um deputado federal gravíssimo. A minha análise de que ele perderia a eleição é anterior. Quando houve o atentado, aquilo é um fato deflagrador de um novo cenário. Então, será que eu errei na minha projeção ou será que a minha projeção não pôde jamais ser verificada? Não estou dizendo que eu acertei. Não pôde ser verificada. Essa é outra história. Eu quero voltar agora. Eu falei, eu avisei, eu avisei, mas é porque, de fato, eu falei, eu avisei. Eu tenho um altíssimo índice de acima e vão ter de me engolir. O que eu falei foi o seguinte. Isso no começo da Covid-19 no Brasil. À luz do que aconteceu no mundo. Nós teremos de abrir o nosso teto solar fiscal. Casa da lei de responsabilidade fiscal, do teto de gastos, do rigor fiscal, com o qual eu formo, eu sou a favor do rigor fiscal. Mas isso vai cair. Isso vai cair e é a demanda da sociedade. A sociedade quer isso. E a questão era, será que o Ministério da Economia, formado pelo Paulo Guedes, tem condições de ser o Ministério à frente desse processo? Veja, com isso, Renan, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao Paulo Guedes e ao seu Ministério. Eu estou apenas questionando se rato, ou melhor, se gato pode ter o papel de rato. Entendeu? Se água serve de vinho. Serve de água. Cada um vai fazer o que vai usar a alegoria que quiser. Mas o fato é o seguinte. Na hora de abrir a porteira, injetar realmente dinheiro na economia, induzir a economia, sustentar empresas, será que o Ministério da Economia, criado pelo Paulo Guedes, centralizado no Paulo Guedes, estalhado pelo Paulo Guedes, de rigor fiscal, será que esse Ministério tem condições de liderar esse processo? Essa é a questão fundamental. Então, nós estamos agora diante de uma chave que pode virar. Hoje foi um dia muito importante, porque Guedes não estava ali. Não sei se está contrariado, se está chateado, se foi bypassado, não sei. Mas o fato é que hoje nós vemos um símbolo de um governo que reage de uma maneira que me parece ser a maneira necessária nesse momento. Mas tendo o comando, o Ministério da Economia estruturado para outro mundo, um mundo que não existe mais. Aliás, um mundo em que já atuava mal. Não conseguia fazer as reformas em tempo de paz. Tinha grande dificuldade. Ora, diante dessa crise, estado de calamidade, de emergência, será que o Ministério da Economia do Paulo Guedes tem condição de ser o agente indutor desse momento? Então, também aí tem uma crise se formando. Vencida a crise mandeta, outra aparece. Será que o... Porque, vejam, eu conheço o Paulo Guedes. Tenho uma boa relação com ele. Tenho um bom contato com ele. Bato duro quando tem que bater, mas tenho respeito pelo Paulo Guedes. Acho uma figura muito inteligente. E eu dou muito valor a isso. Eu conversei com o Paulo Guedes longamente, pessoalmente, eu e ele duas vezes. Horas de conversa. Eu respeito a inteligência. Tenho uma inteligência pujante ali. Eu respeito isso. Está certo? Mas, e tem também no Paulo Guedes um brilho. Sim. Parece, por exemplo, agora, que o Paulo Guedes jamais me parece ser um cara que abandonou. Eu abandonaria o barco da economia. Exato. Mas, Renan, também o seguinte. Diante da crise, o Ministério do Guedes já deu uma primeira reação. Me parece que já há um sentimento de reagir. Criei alguns programas. Tem o programa para as empresas. É insuficiente para a pequena e para a média empresa. Mas, para a grande empresa, já existe. Para o autônomo, para o pobre, esses R$ 600 da caixa. Tem. Então, já houve a reação imediata. Mas, para além disso, será que faz sentido? Será que faz sentido ter à frente da economia alguém cuja lógica, em tempos de paz, a lógica, de fato, necessária, é a austeridade no momento em que a austeridade não é a pauta? Conforme dito o próprio parlamento. E aí começam a ascender algumas figuras. Começam a ascender Tarcísio Freitas. Rogério Marinho. O movimento da economia começa a ir para o outro lado. Então, um momento histórico muito curioso. Talvez precipitado. Algo que aconteceria um pouco mais adiante. Parece tomar corpo agora. Que é o casamento impossível entre... Não é nada conservador. Atenção. Quem fala que esse governo é conservador sabe... Não posso falar. Não vou falar a palavra não. Sabe nada de conservadorismo. Esse é claramente o governo reacionário. Populista, autoritário, distração, reacionária. Tem nada de conservador. Isso aqui, que eu acabei de nomear, associado a uma ideia liberal, não funciona, não combina, não orna. O liberal será cedo ou tarde expelido. Ou porque entregou já, em tempos normais, suponho que não houvesse a Covid-19, entregou algum chão de curto prazo que, na cabeça do reacionário, lhe serve a um projeto eleitoral. Sim. Olha, talvez a reforma da Previdência tenha alguma margem fiscal aí para gastar, para fazer investimento e tal. Vamos embora. Ou, e só aconteceria, eu avalio, como a minha análise lá atrás, essa não se poderá verificar. Quando surge um fenômeno excepcional como esse, os gatilhos da gastança, da indução da economia, logo se impõem e também tornam desnecessária aquela lógica anterior liberal. Qualquer que fosse o governo, bem da verdade. Então, é um momento importante, Renan, que a gente está vivendo aí. de como está falando dessa criança aqui, hein? Desculpa aí. Não, não, não. O lance é para... Cara, eu fico... Quando eu faço live minha sozinho, eu fico tocando guitarra aqui. Então, o lance é o seguinte. A ideia é você falar, as pessoas estão aqui para ouvir você. Eu estou aqui para ficar de meio campo. Fica aqui de Sócrates 82, ali com o Falcão, jogando a bola ali. Aí você aí fica... Já que você é faminguista, você é o Zico. Aí você vai... No máximo, você toca pro Éder. Um beijo para o Zicão que está nos vendo aí. É bom esse número aí, Renan? 400 pessoas assistindo? É bom? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Só para você entender, quando tem live de deputados federais grandes, é 350, 330. Live de Instagram falando de política não é normal. Não é comum. Então, isso aqui eu senti. Tem deputados assistindo essa live. Aqui a Aná está assistindo. Cremosidade total mesmo. Tanto está dando o que falar. Do João deu muito o que falar. Os alunos dele assistiram, reassistiram. Depois você vai para o YouTube. A live do João foi muito boa, porque eu assisti, eu assisti todas. Essas últimas aí. Porque o João é um estilo de esquerda, um democrata, uma voz muito presente em ascensão. O João escolheu ter um acadêmico, um dos maiores críticos literários, especialista em Machado de Assis, entre outras coisas, escolheu participar e influir no debate público agora, nesse momento. E escolheu influir no debate público conversando com todo mundo. Sim. Então, é muito significativa a conversa que ele tem tido com você. É muito significativa a conversa que ele tem tido com o Martim. Fundamental. Maravilhosa, aliás. Discutindo o livro do Martim. Então, é um momento importante de diluição, de diminuição ou de relativização das divergências maiores. de um distensionamento entre democratas. Eu acho que o distensionamento entre democratas tem que acontecer... É isso. Tem que esfriar um pouco o tom agora. Pois acertamos as contas que tiverem de ser acertadas. Mas, nesse momento, é preciso botar o dedo na ferida. É preciso apontar o problema. Hoje, por exemplo, teve grande repercussão. Hoje, eu digo, ainda são dez e meia. A minha coluna desta quarta-feira na Band News foi um exercício muito simples. Vou avaliar as decisões, os acordos, os pactos do governo Jair Bolsonaro à luz da métrica bolsonarista. E aí é o caos. É o caos. Porque eu sou um defensor incondicional, obviamente, da democracia liberal. Eu sou um apaixonado... Vamos lembrar, vamos voltar a Montesquieu, mas eu sou um apaixonado pelo conceito, pela ideia, pelo valor e pela aplicação da democracia representativa. Eu sou enlouquecido pela ideia de parlamento. Porque o nosso parlamento é tão avacalhado pelos parlamentares, a gente perde a ideia do que representa ser um senador da república, por exemplo. Sim, sim. O senador da república é um senador da república. Meu Deus! Mas a gente precisa preservar o conceito, o valor institucional. Sim. Então, você que tenha preço aos valores e vê a atividade política sendo criminalizada, é um golpe muito grave. Quer dizer, não é que o parlamento seja composto de santos. Não é. mas a atividade política não é para santo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque não, se você pressupõe a negociação, não há espaço para a intervenção do Santíssimo. Sim. A negociação pressupõe a ausência de onipotência. Você negocia, você se movimenta, é do jogo. Então, a democracia representativa e a lógica partidária, a estrutura partidária, por mais que nossos partidos aqui sejam muito precários, exigem esse trâmite, esse choque. É absolutamente legítimo que, resguardado o fato de que o indicado tem que ter qualificação para o cargo, é legítimo que eu, líder, para participar do seu governo, Renan, para apoiar o seu governo no parlamento, que eu queira, na origem, participar do seu governo indicando um fulano para um cargo no seu governo. Isso é legítimo em todas as democracias sólidas, sérias, respeitáveis do mundo. Funciona assim. Então, porque você tem casos mais gravemente nos últimos tempos de corrupção a partir dessa negociação, acendeu o discurso que criminaliza isso de todo. Como se toda a negociação política a tal relação política se convertesse num slogan do Toma Lá da Cá, que é um baita do slogan. É genial. Porque é facilmente compreendido o Toma Lá da Cá e que criminaliza tudo. Mas tudo é entendido como Toma Lá da Cá em termos políticos hoje pela sociedade. Todo mundo vê qualquer tipo de relação política como um Toma Lá da Cá. Inclusive, a ponto de você, por exemplo, quando não está parte daquilo, você ser pressuposto como um cara que não está tomando, você não está tendo o seu Toma Lá porque você não teve o seu D.O.K. Você não deu o Ká. Basicamente, por exemplo, hoje o Kim fez uma crítica a essa parceria atabalhoada agora com o PL, com o PP e tal. Aí eles dizem, ah, Kim, óbvio, porque não sobrou o seu Quinhão. Como não teve o Quinhão pra você, então você está criticando agora. Porque tem uma coisa que eu ia jogar pra você que acho que é uma pergunta interessante. A gente sempre faz a crítica, a postura antipolítica do bolsonarismo e aí perguntava, o que vocês propõem no lugar disso aí? A gente fala, o quê? Se estivesse compondo. Ah, mas ele está compondo agora. Pelo amor de Deus, assim, o que eu vejo, não vou jogar bola pra você, os caras têm, só pra começo de conversa, se eles estivessem de forma republicana, falado com o próprio DEM, que já está no governo dele, já tem três ministérios, PSDB, o próprio MDB, só ali, como normalmente acontece, você já tem um alto clero, com nomes qualificados, com nomes que trabalham em equipes técnicas, em governos estaduais, em prefeituras, que tem, que diferente de ser só um partido, que é um catadão, como por exemplo o PL, eles têm base social, só ali você, então vou compor, mas eles preferiram fazer uma coisa que foi terrível, que foi chamar todo mundo de centrão, o centro é centrão, a centro-esquerda é centrão, a centro-direita é centrão, a MBL é centrão, não é um partido, mas é centrão, o Cidadania, por exemplo, que é um partido hoje de centro-esquerda, legal, fiscalmente responsável, e tal, centrão, todo mundo virou centrão, e quando todo mundo virou centrão, ninguém mais sabe identificar o que é o que, eu acho, eu tenho que achar, eu falei isso no Bell News hoje, que o Rodrigo Maia saiu ganhando com essa computação de hoje, o governo ter levado para ele, o PTB, o PL e o PP, levou todos os estereótipos do que é centrão, não está levando a maioria parlamentar para ter nenhum tipo de reforma, até porque eu não vejo eles hoje olhando com qualquer, olhando o parlamento com uma orientação reformista, nenhuma, nem tem o que propor hoje lá, e ao mesmo tempo está permitindo para o Maia ter a verdadeira coligação de centro que ele já tem com esses partidos lá, hoje você tem um jogo que vai do PC do B, que não é mais satélite do PT, quem acompanha o parlamento sabe que o PC do B não é satélite do PT, PSB, PDT, que é a turma que saiu debaixo da sombra do PT, com o PSDB, PSL Pivarista, o próprio DEM, MDB, tirando a turma do Baleia que quer aderir, o Cidadania, DEM, tem um bloco hoje maior com ele e despido de boa parte dos caras mais estereotipados como o centrão e o governo levando esses caras para ele. Às vezes eu tento ver qual o cálculo desses caras, se o cálculo deles é só ter uma base que garanta, por exemplo, colocar um candidato no segundo turno, eleição para o presidente da Câmara ou ter uma maioria, não maioria, mas ter um número necessário para não sofrer impeachment, que hoje é o pânico deles, o Bolsonaro foi inclusive conversar com o Toffoli. Como você vê isso aí? Eu quero desde já registrar aqui o absurdo inconstitucional em que consiste a ideia de reeleição do Rodrigo Maia à Câmara. É um absurdo isso. Sim. Há um movimento e me parece que o presidente da Câmara o apoia sem se declarar. Sim. Na verdade, quem tenta costurar isso para si é o Davi Alcolumbre. Sim. Reeleição no Senado no mesmo período que não pode. E parece que vai tentar isso via Supremo Tribunal Federal. E aí, com isso, o Rodrigo Maia acredita que poderia se beneficiar. Isso é um absurdo mudar as regras do jogo, como eu fui contra lá, faz a reeleição do Fernando Henrique mudando as regras do jogo no meio do jogo. Então, quero deixar aqui registrado, porque voltaremos a esse assunto em breve. Sim. Retornando ao início dessa discussão, vamos falar sobre o bem-abá da política e que não é exclusivamente política partidária. Serve para política empresarial, para qualquer tipo de política, política miúda, política do dia-a-dia, política em casa, porque também se faz. Quem é casado sabe. Está certo? Então, e eu sou, felizmente, um beijo para o meu amor. O Renan, que é o seguinte, quando você tem um projeto, e no caso do governo Bolsonaro, embora de realização impossível, por tudo que eu já descrevi aqui, havia um projeto na economia, um projeto de reforma liberal, projeto do Guedes, esse projeto, em função dele, era fácil aglutinar. Então, quando você negocia, pactua, faz associações na origem, em função de um projeto, você consegue gerar um clima de confiança, de fidelidade. Exato, cara. E isso representa articulação política e uma base de apoio. Exatamente, cara. Quando, no entanto, você não faz isso, criminaliza quem faz, mas quando aperta, portanto, sob pressão, e assumidamente sob pressão, e por que sob pressão, parte, portanto, desesperadamente para fazer esse tipo de aliança, com quem lá atrás você chamou de bandido, a chance de que você pague mais caro do que pagaria lá atrás e não leve o que comprou é imensa. Eu não sei se o desfecho será o mesmo, mas Dilma Rousseff fez, cada um a seu modo, Dilma Rousseff fez exatamente a mesma coisa. Cada um a seu modo, hein? Dilma era menos agressiva no modo como desdenhava do parlamento. O autoritarismo de Dilma Rousseff, o seu desprezo pela democracia representativa, era menor do que o de Jair Bolsonaro. E isso vindo de alguém, Dilma Rousseff, que não tinha um histórico parlamentar. Ao contrário de Jair Bolsonaro, o desprezo de Jair Bolsonaro pelo parlamento se agrava porque o desprezo de Jair Bolsonaro ao parlamento é o desprezo por si. Você entende? O Jair Bolsonaro se despreza porque ele é um parlamentar de 30 anos e um parlamentar do baixo clero, um parlamentar desse ambientezinho. Sim. Em outra época, o Jair Bolsonaro seria hoje o cooptado no bloco. Sim. E é pior, um cooptado involuntário ainda. Isso. Isso. Então, vejam o lugar em que a gente está. eu posso dizer e eu digo. Eu digo aqui. Eu sou a favor da articulação política. Eu descrevi para mim claramente que é articulação política. O bolsonarismo não pode dizer isso pela sua própria métrica. Não pode. É um lugar interditado. A rigor, o bolsonarismo deveria estar chamando o que faz o Bolsonaro nesse momento de patifaria pela métrica deles mesmos. Isso, lógico. Não minha. eu acho que ele faz com atraso e com todos esses agravantes que eu comentei aqui. Deveria ter feito no início em função de projeto. Faz agora em função da sobrevivência. Já faz os interrompidos que ele cometeu. Se isso vai acabar bem, se vai acabar mal, cada um vai ter sua opinião. Eu acho muito difícil acabar bem. Não se significa que para acabar em impeachment, a história não se repete assim. Tem dinâmicas próprias. o Jair Bolsonaro tem, curiosamente, talvez tem mais base social do que tinha Dilma sobre o votão. Sim. Também não se pode confundir muito Dilma e PT. PT é Lula. Lula tem base social, Dilma não. O Jair Bolsonaro talvez tenha ainda uma base social. Mesmo as pesquisas que circulam agora nesse ambiente terrível depois de todas as irresponsabilidades e inconsequências que ele tornou públicas, ele continua com uma base uma base que se a eleição fosse outra, talvez fosse, se a eleição fosse hoje, talvez fosse suficiente para colocá-lo no segundo turno. Sim. Está muito difícil. Posso falar, ele caiu nesses 25% de aprovação. É isso. Ali ele chegou no colchão ali. É isso. Mas, Janan, vamos lá. Isso é o que o sujeito precisa para estar no segundo turno. Sim. Mas sendo o presidente da República estando com a caneta na mão. A aposta é muito clara. A economia pode... Aliás, tem até a desculpa para a economia estar uma merda. que é a Covid-19. Está dado isso já. A aposta do cara é muito clara. Isso é uma obviedade que eu vou dizer aqui. Eu faço a pergunta para o nosso espectador aqui que votou no Jair Bolsonaro em 2018. Eu não votei. Eu não votei. Eu anulei meu voto no segundo turno com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu pergunto para o nosso espectador aqui. Essa é a questão fundamental. E é a aposta do Jair Bolsonaro. Você está de saco cheio do Jair Bolsonaro. Você acha o governo uma porcaria. Mas no segundo turno, num segundo turno, que se reproduza a mesma lógica e não é improvável, ao contrário, é provável, a mesma lógica de polarização radical. Você tenha de novo no segundo turno Jair Bolsonaro e o cavalo do Lula. Qualquer que seja. Quem quer que seja. O Haddad da vez. Em quem você vai votar? Em quem vocês vão votar? Não respondam em público. Não façam nisso. Não se constanjam a esse ponto. Mas é grande a possibilidade. A mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, a eleição de 2000. Essa eleição, se houver esse ano, eleição para prefeito. O Crivella é o pior prefeito da história do município. Se ele for para o segundo turno novamente contra o Marcelo Freixo, as pessoas muito provavelmente votarão em Crivella de novo para que não tenha um pessoal na presidência. Porque o trauma, o sentimento antilulopetista é muito forte. Ainda é muito forte. Pergunta. Fala. Você não acha que até o fim do ano o antibolsonarismo é maior do que o antifetismo? Já existe uma cultura antibolsonarista? Já está surgindo consensos antibolsonaristas na sociedade? Existem. Existem. Mas, aliás, é o tema dessa nossa conversa aqui de hoje que eu sugeri, a mentalidade autoritária. eu acho que a mentalidade autoritária ela nos mantém cativos do lavajatismo. Eu acho que o lavajatismo é o principal agente incontinador brasileiro. Então, quando existe o antibolsonarismo, mas quando eu penso na popularidade, eu escrevi sobre isso ontem, falei sobre isso ontem, quando eu penso na popularidade do antifetismo, funcionário, eu olho para uma popularidade que não é dele diretamente. É uma popularidade agregada. Ele é muito hábil nisso, é a maior habilidade dele. Ele é um excelente intuitivo leitor de cenário. Ele é uma espécie parasita do calor. Ele identifica onde está o fervo. Eu criei a expressão girassol publicitário. Ele é um girassol que gira para um sol que é o calor influente das redes. E o calor influente das redes ainda é o lavajatismo. É um inseto em volta da lâmpada. Exatamente. Com isso, eu quero dizer o seguinte, o sentimento antipolítica, anti-atividade política, muito concentrado no antilunopetismo, ainda é o grande jogador e ainda será por muito tempo no Brasil em função de uma mentalidade autoritária, jacobinista, tudo isso que a gente conversa com grande frequência. Então, a escolha Jair Bolsonaro, a adesão a Jair Bolsonaro é menos por ele e mais em função das causas às quais ele se associa ao longo da história. Ele soube se associar muito bem, organicamente, à questão da segurança pública e artificialmente ao combate à corrupção, mesmo tendo queiroz entre os seus, entre outras coisas. Ele soube surfar essa onda. veja que ontem quando o bicho pegou, quando a coisa apertou, apertou em função da queda de popularidade, de perda de base social em função da sua irresponsabilidade diante da pandemia, a conversa da gripezinha, do vamos para a rua, ele perdeu base social, como ele reagiu? Ele reagiu chamando a Lava Jato. A Lava Jato não, que ele enterrou a Lava Jato. A Lava Jato incrivelmente está parada. Isso não é à toa. A Lava Jato dá combustível com a sua inação aos que dizem que o projeto elegeu Jair Bolsonaro. Elegeu, parou. Está certo? Mas não é isso. É o Lava Jatismo. É o seguinte, apertou o sujeito, o Bolsonaro vai para a frente do quartel-general do Exército, falando para a galera que está ali pregando o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, a intervenção militar, para dizer o seguinte, não negocio, é o povo no poder, é o discurso de criminalização da política. Quando aperta, ele apela para esse discurso incontornável. Então, quando eu penso na consolidação histórica verificada em 2018 do antilulupetismo de antiexistente, mas em construção, antipolsonarismo, me parece que na hora H, aí a gente pode colocar a classe média na história, na hora H, na hora de voltar ali, com todos os traumas que a população viveu na época, foi iludido em boa parte aquela pujança de crédito, o Brasil do futuro e depois se encrencou, se estrepou, perdeu o emprego, perdeu a televisão, perdeu o carro, perdeu tudo. O trauma disso é muito grande. E é um trauma construído também por esse argumento do Labajatista. Vejam bem, aqui fala Carlos Andreas, um dos mais duros e antigos críticos. Está certo? Mas na hora que você coloca as duas coisas na balança, a força maior me parece ser entre todas a força do Labajatismo. Então, não estou fazendo nenhuma projeção, não, mas com o olhar de hoje me parece que o anti-Bolsonarismo ainda é menor, tem menos força do que o anti-Lulu-Petit. Eu falo isso também como editor. eu fui, eu me tornei editor da Record em 2012, no momento em que, em 2012, governo Dilma, no momento em que as pessoas perguntavam quem eram aqueles que eram contra o PT. Acho que 5% de quem achava o governo ruim. O pessoal do PT perguntava, autoritariamente, quem são essas pessoas? Quem são os 5%? Porque havia uma... Você lembra? Tinha essa piada, inclusive. alguém que fez o público Reinaldo, essa piada. Reinaldo. Reinaldo Azevedo explorou muito bem isso. E até hoje ele lembra. Nós estávamos entre esses 5% de oposição do lupetismo. Naquela ocasião, como editor, não sozinho, mas eu identifiquei que havia um mercado a ser explorado. Inclusive, panfletariamente, tem gente que continua no panfleto. Está certo? mas naquele momento era um momento de livros panfletários. O mercado era esse. Investimos muito fortemente. O sucesso foi incrível porque havia uma demanda reprimida. Essa é a métrica para se entender a intensidade do antilulupetismo, que continua valendo muito vigorosamente. Então, eu volto à pergunta, que pode mudar no futuro, mas é o nosso amigo aqui que está nos ouvindo e que votou em Jair Bolsonaro. É um exercício difícil de se fazer. Que votou em Jair Bolsonaro em 2018, diante de tudo que aconteceu até aqui. 16 meses de governo. Governo muito ruim. Muito ruim. fora as questões autoritárias, tudo isso que a gente vê agora, os riscos que estão contidos aí, o governo é em si, per si, ruim, fraco, inoperante, ruim de serviço, ruim de política. É ruim de serviço. O presidente é ruim de serviço. O presidente trabalha pouco. A agenda dele mostra isso. Tem dois ou três compromissos por dia. Trabalha pouco. Aquilo que o Vila falava do Haddad, do Jaquim, Bolsonaro é muito pior. O Bolsonaro trabalha muito menos que o Fernando Haddad como prefeito de São Paulo. Olha que é duro. Jair Bolsonaro é verdadeiro o Jaiminho. Sim. Mas o forte é o seguinte, diante de tudo isso, se houvesse um segundo turno, Jair Bolsonaro contra Lula. Porque esqueçam, não é o Lula o candidato, esqueçam quem será o cavalo. O Haddad foi o cavalo do Lula em 2018. Bota qualquer cavalo ali. Qualquer um. Bolsonaro e Lula. Em quem você vota, espectador? Não responda. Não responda para não se constranger. Mas é uma pergunta importante, Renato. Essa é uma pergunta importante. E essa é toda a aposta esta, é toda a aposta de Bolsonaro. Engessar. Aliás, interessa o Lula também. Engessar o tabuleiro. Não deixar que peças de centro se mobilizem. Aliás, essa crise agora é um tipo de circunstância em que o controle desse tabuleiro, o congelamento desse tabuleiro perde um pouco a força. Quer dizer, que o controlador, ou que os controladores perdem um pouco a mão do gesso. porque é uma crise, o chão se move, é uma instabilidade, e aí podem surgir lideranças. Esse é um momento curioso também por isso. A instabilidade gera mobilizações. Eu, por exemplo, me surpreendi muito com o crescimento. a Foro Mandetta, que é de ministro medíocre. Absolutamente medíocre. Alçado a herói da República, a Oswaldo Cruz, por mera contraste. Oswaldo Cruz. E o Bolsonaro está na revolta da vacina. Por mero contraste, Renan, não é que o Mandetta tenha, de repente, se agigantado para se tornar um líder. Não. É um homem comum, modesto, medíocre, ministro medíocre, político medíocre. Que, de repente, parece um gigante, não por ter crescido, mas porque o chão foi rebaixado. Porque os seus pares são péssimos. Então, o cara parece um gigante. O próprio Maia. De repente, olha-se para o Maia e fala, olha, Winston Churchill. Entendeu? Vou te dar um exemplo. O Maia ter 131 mil curtidas num dia, num tweet dele, mais do que o Bolsonaro, foi ali que eu comecei a olhar os sintomas desse anti-bolsonarismo. O Maia, hoje, nos tweets dele, quando se confronta com o presidente, ele tem o dobro no Twitter do Bolsonaro. Cresceu muito. Cresceu muito. João Dória cresceu. Então, cresceram. Para dar nomes, cresceram. João Dória. Vamos ver se a tua lista está igual a minha. Vamos ver se eu vou ver. Aliás, eu faço uma advertência aqui aos governadores. Não sou alguém habilitado para dar conselho para a gente mais poderosa e mais rica do que eu. e todos estão. Eu realmente não posso dar para ninguém. Mas é o seguinte, os governadores esses aí vieram muito bem, com muita prudência e com uma boa gestão, cada um com as suas limitações, do problema da Covid-19 e dos decretos. Muitas vezes, autoritários, bate firme, hein, João Dória? Autoritário, tentando deter pessoas, é inconstitucional, não se pode fazer isso, o senhor Witzel. Não pode. Marcelo Crivella, não pode obrigar ninguém a usar máscara. A pessoa tem o direito individual a ser estúpida, a ser burra. Ela tem o direito. Decreto. Ah, não, mas tem blastro no Código Penal. O Código Penal está acima da Constituição Federal relativamente ao direito sagrado de ir e vir? Não está. Então, os senhores perderam a mão, hein? E não queiram entrar numa corrida autoritária com o Jair Bolsonaro, que os senhores perdem. Então, questão de vocação. se por instrumento legal, o Jair Bolsonaro tem a mão o Estado de Sítio a decretar. Quem pode mais? Ah, o Parlamento derruba. Experimenta o caos para ver no que vai dar. Mas, voltando aqui, os governadores vieram muito bem até aqui, mas estão sob forte pressão econômica, sob forte pressão da classe empresarial, sob forte pressão do governo federal para liberar verbas e, com isso, em troca do que flexibilizar as quarentenas. Me parece prematuro que estamos aqui. Essa é a minha obsessão. Eu sei que estou à frente disso. Estou liderando isso. Estou pautando esse debate. A subnotificação é gravíssima. Sim, eu vi. Eu gostei do teu ponto. É política de Estado a subnotificação. É óbvio. Ela acontece no mundo em todo, mas ela acontece com mais intensidade no Brasil. E ela é política de Estado. E ela resulta numa estratégia capenga, que é isolamento social corretíssimo, sem testagem em massa. Sem testagem em massa, com isolamento social, você tem uma estrutura autoritária e você tem a impossibilidade de projetar concretamente... Você não tem capacidade alguma de planejamento. ...de desmobilizar. Então, senhor governador, enquanto os senhores não testarem em massa as suas populações, enquanto não houver... Porque se fala em domar uma tal curva de crescimento da epidemia. Onde está a curva? Os senhores não são capazes nem de aviar o rabo da bicha, nem a sombra da bicha. Estão falando de desmobilização sob forte pressão. Cuidado para não errarem a mão. Cuidado para não desmobilizar. O sacrifício já está feito. É duríssimo. Eu estou louco para trabalhar. Eu estou perdendo dinheiro. Bolsonaro, não. Eduardo Bolsonaro, não. Major Fabiana, não. Deputado federal, senador, servidor público, não está perdendo um puto. Piroca, não. Porque eu sou iniciativa privada. Eu estou perdendo. Estou perdendo. E continuo defendendo o isolamento social. Porque eu não tenho a garantia do Estado. Eu não tenho estabilidade. Eu dependo. Dependo de mercado. Dependo de anunciantes. Dependo de dinheiro entrando. Então, não me venha com esse papinho aqui, não. Quem está garantido são vocês. certo? Então, cuidado para não entrar nesse movimento de se antecipar a sua própria visão. Porque tem uma ilusão estatística e servindo, inclusive, ao discurso da gripezinha. Porque é o seguinte, morrem quase 200 pessoas por dia no Brasil. E agora, normalizou um discurso de que isso não é nada. É um avião. É um avião lotado de brasileiros caindo todo dia. Não, não. Mas, ó, a curva está estabilizada. É mentira. Não está estabilizada. Está fora de controle, mas não se vê. Tem até um desenho de curva já em queda. Sim, eu vi isso. Essa conversa já está bem stream, já. Na verdade, só te comentar um detalhe. Assim, Manaus, você deve estar acompanhando a situação lá. As mortes estão acontecendo a todo instante e não há notificação da morte, não há notificação de quem está. Nada. Vou dar um exemplo. Um membro do MBL, agora o coordenador do MBL de Manaus, está com o coronavírus, estava lá tomando ar, tal. Ninguém sabe. Nem testou. Nem testou. Já mandaram ele pra casa, falaram que ele não vai precisar. Não fez o teste. Ficou. E está por isso mesmo. Está completamente... Olha só. Deixa eu falar. A live termina em 1 minuto e 34 aqui. Eu vou encerrar ela e a gente continua. Eu vou encerrar e a gente faz o mesmo procedimento. Eu inicio, você entra. E eu faço o que, meu filho? Porque eu sou ignorante. Bem simples. O mesmo procedimento anterior. Porque aqui, toda vez que você bate 50 minutos aqui no Instagram, ele desliga a live sozinho. Tá. Aí, já estou com o aviso aqui. Faltou um minuto pela derrubada. Então, eu encerro ela, reinicio, faço o mesmo procedimento e aí vocês voltam. A gente tem 450 pessoas aí. Putada. Não vai embora. Elas vão voltar. Enfim. Olha, eu estou tratando mal as pessoas. Queridos, por favor, voltem. Porque o papo está bom. Está maravilhoso. Deixa eu encerrar aqui e já vou reiniciar. E para quem está perguntando, aqui, eu sou um apreciador de vinho, mas a minha bebida favorita é o uísque, scotch. E eu costumo dar um traguinho todo dia. Só que hoje, a Carol, minha mulher, me acompanhou no vinho. Então, nós abrimos uma garrafa de vinho que vale muito a pena. Um vinho argentino, de Mendoza. Chama-se Pulenta La Flor. É um vinho novo, um vinho de 2019. Mas é um Malbec muito poderoso, muito forte na boca, muito gostoso. Então, está aqui para quem se interessar. Não é um vinho caro, é um vinho acessível. Então, tem sempre umas promoções. Então, fica a dica. Não tem, pelo amor de Deus, nenhum merchan, hein? Nada. Coronado. Olha o Coronado vindo aí. É. O Renan, mas voltando aqui, é o seguinte. Ele está falando sobre os governadores. Fiz as advertências aí todas. Porque o governador tem que tomar cuidado, os governadores, porque o jogo do Jair Bolsonaro é um jogo de ganha-ganha. Sim. Está louco. Perfeito. Ele ganha em todas as situações. É isso. Mas pode ganhar mais. Ele está com o pé em cada canoa. Então, ele trabalha contra a política dos governadores, liberadamente, a política de quarentena, de isolamento social, mas conta com o sucesso delas. Certo. Para dizer que a pandemia não era tudo isso, que era uma gripezinha. como, de qualquer maneira, como, de qualquer maneira, as medidas restritivas dos governadores resultarão em prejuízos econômicos, incontornáveis, em recessão, de repente até depressão, ele também virá para dizer que, olha aí, era uma gripezinha, eu falei que não era para ter fechado a economia, a economia quebrou, a culpa é dos senhores. Então, muito cuidado aos governadores, quem sou eu para dar dica, para não alimentar, não alimentar e não robustecer esse discurso, porque os senhores que estão tendo, claro, todos têm interesses políticos, mas que estão tendo nortes científicos preocupados com a população, precisam entender que tem um jogo político pesado sendo jogado aí, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não que o senhor João Doria não pense também, está certo? Mas o Jair Bolsonaro só pensa e só se orienta em função de 2022. Dito isso, o Renan me perguntou sobre a lista dos beneficiados, dos que crescem nesse ambiente de instabilidade, que se tornam grandes figuras e surgem do nada. Nós falamos do Doria, me parece crescer muito, estava muito apertado, muito encurralado pelo próprio sucesso, pelo próprio espaço que o Jair Bolsonaro ocupava, tinha pouca margem para o Doria, acho que ele estava muito associado ao bolsonarismo, em uma crise ele conseguiu se dissociar. É por isso que eu critiquei também, a pessoa falou, ah não, falta de solidariedade, você não está entendendo o momento. Não, eu falei, não, eu faço análise política, o João Doria não tem nada a ganhar posando de parceiro do Lula, trocando mensagem com o Lula. Ah não, mas no momento, eu estou fazendo análise política, eu entendo a dimensão humana, da solidariedade, do reconhecimento do trabalho, mas politicamente, o que o João Doria ganha, que já não ganhou, para se afastar do bolsonarismo, esse era o ponto, mas cresceu, cresceu, o governador do Rio, Wilson Witzel, cresceu uma barbaridade, e um que, já falei do Mandetta, mas entre os governadores, o que cresceu mais, Ronaldo Caiado. É que esse aqui, eu te falar, cara, é homem bom de perder oportunidade, ele vê uma oportunidade, e fala, deixa eu correr para perder, é impressionante. Mas ele não tem, você sabe melhor do que eu, o Caiado não tem muita limitação, de movimentação dentro do partido? Dentro do partido, mas, eu vou te dar um exemplo, 2015, quando o MBL surgiu, fizemos a primeira manifestação, a primeira coisa que eu fui falar, foi com o principal líder no parlamento, que era a cara da oposição, Ronaldo Caiado, tinha dois ali, no começo de 2015, ele e o Carlos Sampaio, do PSDB, deputado. Fui no Caiado, falei, Caiado, agora olha o impeachment, você tá louco, mas como discurso, Caiado, você tá louco, não sei o que, Caiado, você tem que usar, inclusive, eu falo isso para ele, o impeachment como plataforma, para se construir como líder de direita, para nós apoiarmos você na eleição, fazia todo sentido, e até aqueles famosos eventos, no Senado, no julgamento, no Senado, que a Genaína foi, que o Cardoso, foi, ele brilhou para caramba, era ele e o Álvaro Dias, com os nomes principais ali, ele conseguiu perder tudo, e nem tentou se impor como candidato do DEM, nem que o caso fosse sair do DEM eventualmente, mas existe uma coisa assim, ele é completamente apaixonado, pela ideia de ser governador de Goiás, é uma coisa, e perdeu várias vezes a eleição para lá, e a família dele, enfim, no século XIX, já era, vai explicar, qual é a tua lista, de quem cresceu? Minha lista, João Dória, Flávio Dino, o pessoal não está vendo o impacto, que o Flávio Dino tem entre os governadores, em ter fama, bom ponto, tá, eu não sei avaliar tanto o Ítico, porque o Ítico, você acha que o Flávio Dino, já vinha no movimento, você acha que ele é aquele, a esquerda, que pode se desvincular mais facilmente do Lula? Ele é o líder desse fenômeno, e a gente percebe esse movimento, ele, Orlando Silva, muito próximos do Rodrigo, isso é sabido, e eles construindo, junto com os governadores do campo da esquerda, próximos também do PSB, uma saída, para que essa esquerda possa operar a margem do PT, porque tem um fato que é muito engraçado, os próprios governadores do PT no Nordeste, são obrigados a responder a decisões eleitorais e estratégicas, tomadas pelo Sudeste no PT, e eles não estão satisfeitos com isso, porque hoje o capital político do PT, está lá, a máquina do PT está instalada no Nordeste, então é desproporcional a relação, aí você tem o PC do B, você tem o PSB ali, eles se veem como força, eles dialogam, já teve vários manifestos políticos, de governadores do Nordeste, respondendo inclusive ao Bolsonaro, e o Flávio Dino é o principal nome disso, Flávio Dino circula na Fundação Lehmann, Flávio Dino circula como possível um nome de vice, para qualquer candidato de centro que for tentar, ele lidera esse movimento 65, que está sendo criado ali pelo PC do B, então ele está criando um descolamento de uma série de figuras políticas poderosas da decisão central do PT, ele está criando uma autonomia ali, e ele está circulando no centro, eu acho que o Flávio Dino, ele politicamente falando hoje, ele é uma das figuras mais poderosas do Brasil, que ninguém sabe que ele é tão poderoso, é raro, as pessoas sabem, porra, esse cara, Flávio Dino é muito mais poderoso do que as pessoas imaginam, e articula, e joga bem pra caralho, inclusive pro eleitor dele, ele está super feliz com ele, esse entreveiro que teve com os respiradores, que a Receita queria bloquear, que ele fez um esquema lá na Etiópia e tal. O Flávio Dino decidiu hoje, pela liberação dos respiradores para o estado do Maranhão. E toda a história pegou bem pra ele, parece um caso do James Bond ali, ele tudo pegou, o Elder Barbário cresceu, assim, localmente o Elder Barbário ficou enorme, e marginalmente eu colocaria ali o Eduardo Leite, que foi um dos primeiros a ir a flexibilizar a quarentena, a correr esse risco. Mas você veja, Renan, independente dos nomes, e você fez um ótimo acréscimo aí do Flávio Dino, eu também o considero um grande nome, e tinha me esquecido de incluí-lo, foi uma bela inclusão sua, o que nós estamos vendo aí é um tabuleiro que estava ingerado em condições normais, sendo bagunçado. Um dos efeitos dessa pandemia entre nós é, muitas vezes, insisto, por contraste, o que é a república, que se diminuiu muito, se é que isso é possível, ante esse fenômeno, o surgimento de novas lideranças. O Mandetta é muito simbólico. O Mandetta é o homem comum, o homem modesto, que se transforma em herói simplesmente por ser roubável. É um negócio de fruto, quer dizer, a coragem, sob o bolsonarismo, a coragem é ser razoável. Sim. É razoável. Então, é isso. É um momento curioso. E aí eu fico pensando aqui, para trazer um outro personagem, então, nós já falamos aqui do Paulo Guedes, um homem difícil, já falamos do Mandetta, tem esse novo ministro aí, o Nelson Taiz, que veio para cumprir uma missão. é, como eu disse, veio para não existir. Veio para não vir. Veio para... Qual é o... O sujeito parece que é um grande oncologista, respeitado tecnicamente, não entro nesse mérito. Mas ele mesmo disse que não é mais médico. É um economista da medicina. É uma coisa... Não me parece o melhor perfil para enfrentar uma pandemia. mas o sujeito, no contrato informal que assinou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, a principal linha do contrato é cala a boca. Não faça. Quer dizer, até contemplar da possibilidade do sujeito não concordar com o presidente da República e na sua atuação à frente do Ministério, acho que não fará. Mas manter a linha modesta, mas correta, do que vinha sendo pelo Mandetta. desde que não venha a público... Exato. ...para contrariar... Esse é o contrato, esse é o pacto entre os dois. É um pacto de submissão. É um pacto de inexistência. Você vem, é o novo ministro da Saúde, mas aqui é isso. Essa é a linha. E a rigor, a rigor, é o que se espera de um ministro, porque o presidente da República é o chefe. A gente pode concordar mais ou menos com a linha do Mandetta, mas é fato de que a linha do Mandetta era insubordinada, de que o Mandetta era o insubordinado. Aliás, o Mandetta é um agente político. Nelson Teich não é. Isso também é um critério. O Mandetta identificou naquela oposição que o presidente criou, uma oposição maluca, o presidente da República é oposição ao seu próprio governo. O presidente criou o Ministério da Saúde que não fazia parte do governo. Não era nem um ex-ministro em atividade, era um ex-ministro da Saúde em atividade. O Mandetta identificou essa oposição que o beneficiava muito claramente e explorou. Teve a ousadia de esticar a corda indo ao fantástico TV Globo dando uma entrevista no Palácio das Esmeraldas citado e sede do governo de Goiás do governador rompido mais ou menos com o Jair Bolsonaro para dizer que o povo não sabia se seguir a palavra do presidente ou do ministro. Veja, Mandetta se colocou no mesmo lugar do Jair Bolsonaro, mas não foi Mandetta que se colocou. Bolsonaro o colocou aqui. Sim, sim, sim. Então, o novo ministro veio para ocupar, para não ocupar o papel. E os indicadores são todos esses. Então, imediatamente o governo cresceu o foco de ataque, já falamos sobre isso, para o parlamento. Então, falamos sobre esses personagens todos, Renan, mas eu queria botar aqui, falamos sobre a Lava Jato também, mas não falamos do Moro, e acho que é preciso falar sobre a situação do Moro. A se confirmar, tudo indica que se confirmará, esse pacto de seção de espaços na Máquina Federal, alguns desses espaços, porteira fechada para Faldemar da Costa Neto, para Ciro Nogueira, para Roberto Jefferson, alguém acha que a adesão do Roberto Jefferson, súbita, ao funcionalismo é por amor, em função de um próprio republicano reformista do Estado? Então, eu pergunto, se todos esses encalacrados aí, alguns dos quais já condenados, outros réus, todos, certamente, investigados, todos outrora associados ao lulopetismo, todos outrora associados, mais ou menos, ao governo Michel Temer, tão criminalizado, como fica, Renan Santos, eu te pergunto, como fica o vestal da moralidade, o símbolo da Lava Jato, Sérgio Moro, instrumentalizado por Jair Bolsonaro, trazido para dentro do governo para acabar com a mamata, num governo que loteia espaços assim. Você acha que tem uma crise contratada aí para médio e longo prazo, Moro, ou curto prazo, Moro pensando no seu futuro, ou Moro, vai ser mesmo o ex-Moro que vai mudar? Olha, é demais essa pergunta, boa mesmo. Eu acho que o Bolsonaro é como se fosse um buraco negro narrativo, o Ricardo comentou isso, acho que é muito legal, ele atrai atenção, ele é um foco de gravidade, ele vai trazendo para se a atenção. Eu acho que o antipolsonarismo é uma força crescente e ela atrai tantos focos diferentes de atenção com o campo da direita, da esquerda, de cima, embaixo, todos os lados, que o Moro, as contradições dadas para o Moro são tão grandes que ao eleitor lava-jatista, o Bolsonaro, enquanto polarizador de qualquer coisa, ele se torna mais mobilizador para esse eleitor do que o próprio Moro. Porque a causa, a gente pega alguns exemplos, a causa do Moro morreu já. Acho que a grande narrativa histórica da Lava Jato culmina na prisão do Lula. É como se fosse um filme e assim, parece que foi aquele Joseph Campbell que escreveu, assim, passo a passo como ia funcionar a Lava Jato. Ela culmina na prisão do Lula e depois é aquela sequência, aquela versão 2 do filme, tipo, Embalos de Sabada Noite 2 que ninguém assistiu que é uma bosta. E aí, isso aconteceu. O ano de 2019, você tem o Embalos de Sabada Noite 2 com o John Travolta dançando nos anos 80 e o Lula, quando o Lula é solto e aí há aquele debate sobre prisão em segunda instância e não há adesão popular alguma nisso, zero, o Lava Jatismo, ele existe muito, assim, de forma muito potável como retórica, como discurso, mas ele não está, ele não é mais capaz de criar aquela mobilização anterior, porque a história em si, ela já se resolveu. A história da mobilização, da guerra, com o objetivo claro, está hoje, está falando do Lava Jatismo ou do Lava Jatismo? São coisas diferentes. Eu dou o Lava Jatismo. O Lava Jatismo, hoje, ele é uma força política, retórica, que o Bolsonaro comanda melhor do que o Moro, porque o Moro, ele operava algo concreto, que era o Lava Jato. O Bolsonaro só opera a narrativa. Tanto que o Moro, para o Bolsonaro, não é um ministro concreto, é um ministro narrativo. Assim como o Paulo Guedes é um ministro narrativo, assim como o Taich, que você colocou, ele é um ministro que cumpre uma função narrativa, que é não falar nada. Assim como o Weintraub, um ministro narrativo, porque o governo Bolsonaro é um governo de narrativas. É muito boa essa expressão, ministro narrativo. É, mas é um ministro narrativo. Então, a função do Moro não é uma função concreta, porque a Lava Jato, que deu para ele, o Alicércio, para ele ser o Sérgio Moro, era uma coisa concreta e ele entregava resultados e criava uma narrativa com lastro na realidade e a coisa batia e tal. Para o Bolsonaro, o Moro entregando isso, não é um problema. Agora, para um Bolsonaro ele trabalhar com o Congresso corrupto, uma abstração, as raposas, aí ele vem com aquele teatro do Roberto Jefferson, com ele, sendo protagonismo, é maravilhoso. Ele rouba o Lava Jatismo, mas é um Lava Jatismo narrativo, não mais um Lava Jatismo concreto. Para o Moro, esse Lava Jatismo narrativo, ele é absolutamente menor, ele é muito menor do que o Bolsonaro. O Bolsonaro exerce ele com uma fluência mil vezes maior do que o Moro e o Moro vai ser obrigado lá na frente, caso o candidato, caso essa candidatura venha a existir, a ter que lidar com essas contradições que ele vai ser incapaz de explicar. Ele não vai ter a menor condição de explicar. E vão jogar na cara dele, eu, por exemplo, vou jogar na cara dele, eu acho que não dá para ele ficar com esse estilão, esse lance de virgem vestal, ele vai ter que participar de reunião misterial e ter que entender e contemplar os desígnios e as vontades dessa turma que está chegando, que é uma turma que pede e sabe o que quer e quando quer, por exemplo, com o PL. O PL, eu falei agora no Twitter, o PL, que era a PR, foi expulso do DENIT pela Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, na famosa faxina ética de 2011, tocou para fora todos esses caras, ou seja, a Dilma achava esses caras ruins demais na época do governo dela. E a gente não pode acreditar, ou talvez tenha quem acredite, talvez vai ter gente no Twitter, talvez eu vou dar um exemplo daqueles, eu chamo de mais dominions, os mais dominions vão lá nas rádios, na televisão, criar um discurso bonito. Alguém vai falar da vocação logística do PR, que gosta muito de tocar o DENIT porque tem quadros técnicos especializados em estradas, em abrir, abrir o que é o Brasil, eles têm aquela, como é que é, governar abrir estradas, eles seguem um pouco essa tradição, vão até procurar ali numa árvore genealógica dos caras para pegar essa tradição de tocar estradas dessa turma, porque é isso. O que resta é entregar de novo o DENIT para esses caras e ver as demandas deles e o Moro vai ter que ficar assistindo ali de camarote e vão cobrar essa conta dele, esse lance de... E é muito engraçado, ele era muito bom em questionar quem estava acima dele na época de juiz. Ele não é bom para fazer isso na época que é ministro. Enquanto o juiz, ele questionava, questionou o STF, agora como ministro ele não está fazendo isso e está vendo isso acontecendo de baixo na nariz dele e vendo o Bolsonaro matar a Lava Jato concreta e ter a Lava Jato narrativa que é tipo um tenentismo moral. Eu não sei explicar, mas para o Bolsonaro este Lava Jatismo de hoje, o Lava Jatismo de domingo, é um neolava Jatismo que o Moro nem serve, nem cabe na história mais. Mas qual é o futuro do Sérgio Moro? Eu não vejo o Moro indo... Eu não vejo o Moro que não nos compromete. Aqui não é trauma de previsão não, tá, pessoal? Já fiz o meu lá no começo. O nosso papo vai ficar disponível depois? Você que manda. Não, eu gostaria que sim. Lá no começo já tratamos disso. Mas o exército de previsão nossa de projeção aqui... Eu faço. Eu acho que o Sérgio é uma bosta. Eu acho que o Moro... O Moro, eu acho que sim, o Moro, eu escrevi isso em uma coluna no Jornal do Comércio, no Bloco do Jaminho. O Moro, ele... O Moro e o Guedes devem ter sentido uma inveja gigantesca do Mandetta, que o Mandetta se rebelou de verdade e eles iram... Puta! Eles tiveram oportunidades no ano passado, cada um, tanto o Guedes quanto o Mandetta, para ser esse cara, Guedes e o Moro, para ser esse cara e não foram. O Guedes porque ele é... Ele é realmente submisso e leal à oportunidade dada pelo Bolsonaro. E o Moro porque ele não tem coragem. Não tem coragem e ele fica nessa história de ser... Eu sou calado, eu fico na moita e tal. mas comenta a desculpa dele para lidar com um mundo que ele não sabe lidar. Renan, nisso aí não está contido um sinal de que ele conta com uma indicação para o Supremo? Daí porque a submissão falta pouco. Você acha que ele vai ser indicado? Não, não. O que eu acho não importa aqui nesse caso. Quer dizer, o que o Sérgio Moro acha a partir dos sinais do presidente? Porque durante muito tempo eu pensei e isso mudou que para o Jair Bolsonaro depois, a meu ver, de ter cometido o erro de levar o Moro para o governo, mas também já não sei se é erro à luz das estruturas de pensamento e da mentalidade bolsonarista. Certo? Mas eu pensava o seguinte, tendo cometido o erro ou não, mas tendo levado o Moro para dentro do governo, colocá-lo no Supremo seria anular um futuro possível problema político. Eu acho que as coisas correram para um determinado lugar em que o Moro perdeu a relevância, perdeu a importância, perdeu o peso, densidade, mesmo identidade, se enfraqueceu muito. Aliás, em função disso, o presidente operando, fazendo tudo tudo quanto é possível para se associar ao centrão, o centrão criminalizado e o Moro quieto, talvez o Moro já não seja mais um problema. Se nós pensarmos, por exemplo, nesse cenário que nós descrevemos agora, da ascensão de nossas lideranças, ocupando um espaço mais central. Então, talvez, aquela solução para se livrar do Moro, que seria colocá-lo no Supremo Tribunal Federal, já não seja mais necessária. Deixa o cara aí. O cara está amarrado. Exatamente. O Moro tomou pito do Eduardo Bolsonaro ontem. Pito público. Público, em vídeo. Eu até fiz um vídeo, eu coloco isso lá. O Eduardo fala, ó, estão deixando o capitão sozinho no campo de batalha, né? Os guerreiros de verdade, eles fazem isso, eles têm que lutar. O Moro e o Guedes, no momento. Sim, ele citou os dois. Porque essa é a função. O Guedes, ele está tão preso numa revanche contra o Maia, que eu acho que agora a única função dele é a revanche contra o Maia e a manutenção de um status que ele conseguiu conquistar, que eu não... Eu acho que o Bolsonaro já nem se preocupa. E eu acho que nem o próprio Guedes se preocupa. Logo mais são os militares feitos da condição econômica e o Guedes cumprindo a função narrativa dele, feliz. O Moro, ele está cada vez mais morto nesse governo. cada vez mais perdendo desimportância. E eu acho o seguinte, o fato do Bolsonaro, quando ele fica fazendo essa polarização também simbólica com o Congresso e com as raposas e com toda aquela simbologia simples que ele cria, ele deixa o Moro obsoleto. O Moro não tem mais nenhum novo capítulo na minissérie Lava Jato para entregar. Não tem nada. Se for entrar no Netflix político brasileiro, a Lava Jato não entregou mais episódio nenhum. E o Bolsonaro tem episódios novos e encantadores com grandes aventuras, especialmente para o público com mais de 60 anos participar. Está lá, está entregando. Até porque o Bolsonaro entende a própria lógica da pós-modernidade, política em redes e tal, que as pessoas querem novidade o tempo todo. E o Bolsonaro entrega novidade absolutamente todos os dias. O Moro não entrega nada. O Moro só vem com essa história de vou comer quieto, eu sou um cara até... Aqui está... E assim, está perdendo tanto que ele perdeu a grande chance dele. Ele teve algumas bolas na área no passado que ele podia ser. Era o COAF, era a intervenção na PF, era o Aras, era quando saiu a equipe da Lava Jato, lá do PGR. Teve a prisão em segunda instância quando ele poderia se tornar um articulador no Congresso dessa causa e ia gerar um dramalhão gigantesco para o Maia ali. Eu sei o quanto, a gente fez campanha nisso na época, eu sei o quanto isso atrapalhava, porque era uma época final de ano que estava se tratando de fundão eleitoral e prisão em segunda instância. Os caras conseguiram pedalar a prisão em segunda instância e passar o fundão. E ele não conseguiu tocar nada nisso aí. Nenhum momento ele mandetou. Ele não mandetou em nenhum momento. E eu acho, eu tenho certeza que ele e o Guedes devem olhar para trás e falar caralho, puta que pariu, o que esse cara fez não podia ter feito. E a parte mais triste é o seguinte, quando o Mandetta, isso com o interlocutor no Planalto, todo mundo sabe, o Mandetta foi apoiado por eles nessa rebelião junto com os militares. Eles correram para apoiar o Mandetta, o que mostra só quanto um cara com vocação política dentro de um governo antipolítico consegue abalar ali. Eles que não tem essa vocação política ficaram chupando o dedo só com o status de super-ministro. Humilhante, ao meu ver. Bem humilhante. E eu acho o seguinte, de certa forma, eu sempre falo na teoria operacional do MBL, a gente via três blocos narrativos que o antipetismo aglutinou. Um era a ideia de modernizar o Estado, isso já aconteceu de diversas formas diferentes na história do Brasil, mas aqui, esse período agora, ficou a ideia de liberalismo. Vamos enxugar o Estado, ter um Estado mais racional, tal, esse liberalismo veio. O Instituto Liberal teve um papel nisso, o MBL teve um papel nisso, você como editor da Record, 10 Passos e 10, teve espaço nisso. Teve também a ideia da ordem, tanto uma ordem moral perdida, quanto uma ordem pública de ser recuperada, e o Olavo teve um papel nisso. Cara, páginas de Facebook policiais tiveram um papel nisso, o Bolsonaro surge disso, e a ideia do lavajatismo, uma espécie de um neodenismo, que o Vila foi porta-voz disso, a lavajata, o Moro foi o grande nome. O Bolsonaro concentrou os três, era ele, o Guedes e o Moro, como se fosse um triunvirato, e ele matou as três. Ele matou as três. As três panaceias, a gente analisou hoje a destruição dessas três panaceias aí. A panaceia reformista, liberal, foi do saco. A panaceia da ordem, ele ainda se abria com os governadores, e ele buscando o caos. E por fim, o fim da lavajata, uma lavajata meramente narrativa. Então, o que a gente está vendo, quando eu vejo isso, é o colapso do antipetismo, de 2013 para cá, na figura do Bolsonaro. Só que assim, como todo fim, ele também pressupõe um novo começo, que é o que eu acho. Quando a gente olha, por exemplo, esse mar de likes que o Roto Maia teve e ele não sabe de onde vem, quando a gente olha esse crescimento do Mandetta, que as pessoas, às vezes, não sabem de onde vem, isso está vindo de forma difusa na sociedade. Vem, por exemplo, de um Felipe Neto que divulga uma Gabriela Prioli, que divulga você. As coisas reembaralharam e o oceano não está... É um oceano aberto, como se hoje um Mandetta tivesse pego uma caravela ali e ele está indo ver um novo mundo e é isso que eu vejo o que está acontecendo. não quero fazer merchan do meu trabalho, não, como comentarista, como jornalista. Eu não tenho nada a ver com a empresa, tá? Mas eu enfrentei um período muito difícil na Jovem Pan. Não tem nada a ver com a Jovem Pan, quero deixar bem claro. Eu trati-se com a Jovem Pan e sempre tive toda a liberdade na Jovem Pan. Nunca tive nenhuma edição, nenhuma palavra, nada para me cortar, me tolir a palavra, tá? Para deixar isso bastante claro. Mas no período em que eu estava na Jovem Pan, poderia ser outro lugar, era um período muito difícil para ser crítico duro, como eu sou, do governo Jair Bolsonaro. Eu saí da Jovem Pan em agosto de 2019. Era um panismo, jornalista, ninguém para o Brasil, o Brasil vai decolar, é Paulo Guedes, é Sérgio Moro, é... Esse triunvirato a que você se referiu. E, em função disso, eu percebia que a repercussão das minhas ideias, dos meus textos, dos meus vídeos, era difícil e era sofrido. Período difícil. Agora, passado agosto até... Até agora, vamos botar março. Então, portanto, temos aí setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vinte e vinte e vinte e vinte, seis, sete meses. Impressionante. Como termômetro, poderia ser, não sou apenas eu, há outros exemplos. Impressionante o crescimento, a repercussão, número de compartilhamento. Os meus vídeos no YouTube, dos meus comentários, da minha coluna na Band News de manhã, Band News FM, todo dia, difícil que tenha menos de cem mil visualizações. O comentário de ontem, de anteontem, no Twitter, também muito grande. Acho que é muito significativo disso que você está falando. tem gente que se norteia por esse tipo de vento, não é o meu caso. Eu estou no meu lugar. Eu não mudo, eu não mudo atrás de like, de adesão, não é meu barato, não preciso disso. Preciso do dinheiro, trabalho, para ganhar, preciso, mercado. Mas faço o meu, não estou no mercado. Eu estou no mercado, mas não estou no mercado. É impressionante, impressionante o crescimento da repercussão. E acho que isso é muito significativo de alguma maré que tem natureza política. E não é, como eu disse, o mar me orienta, não é a minha maré, mas o crescimento, a repercussão, o compartilhamento, a circulação dessas ideias é significativa de alguma maré. Acho que é isso que você está dizendo, né? Exatamente. E é o legal, a ideia, quando eu comecei a fazer essas lives, era justamente isso, porque nitidamente abriu um campo novo e a gente ainda não está sabendo decifrar. Mas eu acho que as melhores cabeças elas têm que decifrar isso. Então o fato de estar você trabalhando para decifrar, estar com o Martinho, estar com o João, o Ricardo, e chama todo mundo. É justamente essa ideia. vamos entender até onde? Para não se cometer, que a gente não cometa os mesmos erros passados. E aí todos os campos, eu sei que aí tem um lado até meio poliano. Imagina que todos os campos políticos possam se pactuar minimamente. Aí é um lado poliano, mas enfim, todo mundo tem que ter um pouquinho de poliano. Mas se a gente conseguir pelo menos compreender o que está acontecendo e entender e a gente desbravar esse oceano, isso vai ser muito melhor para todos nós, para a democracia, para que as coisas funcionem. Porque de certa maneira a gente está numa loucura tão grande. A gente é o país mais insano nessa história do coronavírus. Pelo menos a democracia mais insana que tem o cara da Bielorrusia que falou que vodka, hockey e sauna te salva do coronavírus. Mas a vodka é verdade, tá? É, então a vodka deve ajudar. O hockey eu já tenho um pouco de dúvida. Já o cara do Tukomenistão ele falou que se ele tocar umas músicas você melhora. e o do México que... Ontem teve a live do Raça Negra curou um monte de... Porra! Então, a live do Raça Negra cura. O que eu não acredito é que dentre as democracias a gente acende o papel que a gente está fazendo. O papel que está sendo cumprido. Porque não basta essa loucura toda no coronavírus. É, basta olhar a gente... Opa! Um presidente participar na frente de um quartel de uma manifestação que pede AI-5 no meio de uma pandemia flertando com militares e um monte de idosos de grupo de risco na frente dele aplaudindo e pulando. É uma das cenas mais nonsense. A gente entrou num nonsense tão grande que tem muito a ver a meu ver com essa ideia do presidente narrativo. Porque é tanta narrativa que a realidade já passa a ser subvertida pela narrativa e aí todo mundo começa a cumprir um papel maluco na história. A gente tem que trazer alguma sanidade para essa história. Então, a gente fica discutindo e a gente vai conseguir arrumar e as pessoas estão desesperadas. E essa quarentena esteve em função maravilhosa. As pessoas estão desesperadas para entender finalmente o mundo que elas estão vivendo. Boa parte da classe média, boa parte da própria elite está em casa mais do que os mais pobres que estão sofrendo pra caralho e as pessoas estão olhando assim tá ok, isso aqui é meio maluco que está rolando. E esse processo a quarentena acelerou o que estava rolando antes essas pessoas lendo você vão te ouvir o Andreasa porque assim eu estava lendo aqueles outros ali e tal parece que está muito bom o Brasil mas não estou vendo esse Brasil bom. É o famoso caso do motorista do Uber que ele liga na rádio está uma maravilha o Brasil está bombando e ele fala mas não está bombando para mim eu continuo fazendo corrida de Uber. Renan é o seguinte o brasileiro a sociedade brasileira tem uma natureza conservadora difusa isso não quer dizer que esse conservadorismo difuso que não tem conceito não tem nascimento não é isso é um valor intuitivo isso não quer dizer que esse conservadorismo esse conservador difuso em determinados momentos é algo que o associa à direita não é isso tá é mas esse conservador difuso num momento como esse que nós estamos vivendo é alguém que tem antes de tudo apego à sua vida então se ele vê melhor se ele vir o seu presidente da república muitas vezes aquele em que votou se comportando irresponsavelmente revolucionariamente o empurrando as ruas esse conservadorismo é difuso natural do brasileiro aflora uma espécie de prudência né e tem um grau de sofisticação nisso o cara pensa não eu rejeito isso porque o Martim fala muito isso Martim Vasquez da Cunha é a nossa o conservadorismo mais fundamental é com base na história é que diante da nós nos resguardamos isso isso independe mesmo da ciência se nós voltarmos a gripe espanhola com mais precários conhecimentos a primeira reação com bom efeito foi se resguardar foi evitar o contato então isso é nosso de modo geral da humanidade mas no caso do brasileiro tem esse sentimento conservador difuso de prudência né diante de um ímpeto alheio de um líder para que não não é isso vamos pra rua o resultado disso é perda de base social não tem não tem outro caminho perda de base social é o que está vendo a erosão da base social do Jair Bolsonaro não que o reduza a um lugar não competitivo ele continua um lugar competitivo mas como ele percebe que o seu chão está se erodindo a tendência do populismo autoritário no caso do Jair Bolsonaro distração geradora de conflito é radicalizar é se isolar e radicalizar é radicalizar cada vez mais é o que se deve esperar nesse momento e para concluir porque já está na minha hora eu sou velhinho é o seguinte queria uma palavra sobre os militares porque você falou sobre o militar né eu tenho alguns contatos com o ambiente militar alguns interlocutores também pelo fato de eu ser André Aza do meu avô ter sido militar importante e ter participado do governo militar da estrutura militar e tudo mais um dos signatários do AI-5 o velho Mário Aza um grande homem que também cometia erros porque os grandes homens também erram e ele cometeu esse enfim eu tenho alguns contatos e eu quero deixar bem claro aqui eu não estou falando desse de pijama e meia batendo tambor em clube militar não está nada estou falando em alto comando até porque aquelas notas do clube militar ninguém consegue se basear para aquilo e eu tenho uma importância com todo respeito quem comanda tropa quem tem tropa tem memória do prejuízo que foi para as forças armadas fora todas as questões constitucionais ter se metido a governar as forças armadas pagam ainda hoje um preço muito caro em sucateamento entre outras coisas por terem participado daquela aventura daquele momento não há ânimo para isso as forças armadas não elas têm um senso de responsabilidade porque é incontornável que uma vez eleito Jair Bolsonaro o governo Bolsonaro fosse associado a elas e elas portanto teriam que tomar parte para tentar minimizar o problema essa é a lógica não estou nem dizendo que minimizaram não em alguns aspectos até pioraram em algumas situações mas o fato é o seguinte não há a mais mínima possibilidade das forças armadas brasileiras aderirem ao bolsonarismo numa aventura golpista não há não é uma não é uma possibilidade está certo então é importante ter clareza sobre isso isso não minimiza o fato de que a mentalidade autoritária que nos preside e não falo do Jair Bolsonaro a mentalidade que nos preside é independentemente do presidente há muito tempo e que tem a ver com esse espírito de tempo lavajatista é uma que normaliza algumas situações que são muito incômodas e que eu preciso registrar aqui para ser justo o Jair Bolsonaro é um péssimo presidente da república eu acho que ele tem uma vocação golpista eu acho que ele investe no caos sobre ele é difundida diariamente mas ele é um presidente da república eleito e de repente foi normalizado entre nós a ideia de que há um grupo de militares no planeta tutelando o presidente e as pessoas reagem a isso como se fosse que bom fico tranquilo vejam como a gente de repente se acomoda a algumas situações que são expressões da mentalidade autoritária quer dizer você tem um presidente potencialmente golpista autoritário irresponsável e a reação a ele é a tutela de não eleitos de generais nem estou dizendo que isso aconteça na verdade estou dizendo que essa narrativa é veiculada e as pessoas se acomodam a ela então para concluir o meu recado aqui e te devolver a palavra pode até haver essa tutela essa tutela não é boa não é bom também que o presidente do congresso Davi Alcolombre o mesmo ministro do supremo que não é um agente político pegue o telefone e ligue para o general lá para o Braga Neto para o Ramos é como se eles fossem interlocutores em quem dar pito a ser transmitido ao presidente da república o que que é isso não isso não é aceitável então isso é uma coisa os militares não estão afora isso com disposição com corpo para apoiarem em responsabilidade de golpistas inclusive pelo seguinte Renan Davi Alcolombre Rodrigo Maes estão insatisfeitos com o presidente acham que eles são acham que o presidente é uma ameaça tem instrumentos constitucionais à disposição por exemplo o impeachment do presidente e no caso dos militares no caso dos militares a posição é muito boa das forças armadas dos generais pra que que eu vou apoiar uma investida golpista do Jair Bolsonaro se o Jair Bolsonaro caindo eu tenho o presidente da república lógico lógico e o vice-presidente do general tá e com isso eu tô criando cenários que estão na cabeça dos outros porque eu pessoalmente acho que não é o momento de impeachment acho que a gente até pode discordar nisso aí eu acho que num momento como esse em que nós vivemos agora de pandemia estado de exceção caos tudo mais num momento de crise deflagrar um processo de impeachment é agregar uma crise e uma turbulência a um país já muito fragilizado pode gerar aí sim movimento golpista as reações golpistas nós estamos falando de um presidente que é reacionário a base de apoio armada esse é o ponto eu escrevi na minha coluna de ontem já falei sobre isso quero voltar aqui a base de apoio armada potencialmente com o que conta o Jair Bolsonaro não é a das forças armadas é a das milícias e não e não as milícias convencionais como essas que existem aqui no Rio de Janeiro essas talvez também as milícias que elas por exemplo se amotinaram no Ceará aquelas milícias que se dos policiais grevistas que se voltaram contra o estado e que se mobilizam em todo o Brasil com a adesão e o apoio mais ou menos direto do bolsonarista com a adesão de agentes bolsonaristas num ambiente de caos de desobediência civil de desordem de anomia essas são as forças do caos com que em tese me parece contaria o bolsonarismo então absolutamente perfeito eu trabalho com esta hipótese pra mim a hipótese central é o seguinte crise econômica agravou caos como essa emergência de estados que vão ter problema pra pagar suas folhas de pagamento e o bolsonarismo tem esses elementos todos pra poder jogar igual um corina porque pro bolsonarismo ele precisa só geral ele não precisa ter o exército eu realmente eu tô na tua tem fala dos caminhoneiros né Renan oi? vou ouvir tem fala dos caminhoneiros caminhoneiro são essas essas turmas que aderiram estão ativas hoje com eles grupos de whatsapp deles todos ativos operando com eles tentaram usar os caminhoneiros contra os governadores agora mas eu fico muito preocupado com esses pontos que com esses avanços que o bolsonarismo vai dando porque realmente ele trabalha e eu sei que os bolsonaristas leem muito Lenin eles trabalham com a ideia de uma vanguarda e a vanguarda deles são esses elementos que você listou é caminhoneiro não são os vovôs andando de carro o vovô cumpre a função narrativa os vovôs escarregados tem funções meramente narrativas pra desgaste pra criar esse clima de anomia de inadequação com os adversários políticos do Bolsonaro mas os agentes da vanguarda revolucionária do bolsonarista são esses caras pra criar caos não pra fazer a tomada do poder que eles também não são capazes de fazer a tomada do poder e na criação de caos eu tenho que imaginar o seguinte pega assim os piores lugares que a crise do coronavírus pode se expressar abaixo da Fluminense abaixo da Fluminense é um barril de pólvora lá começa é vereador envolvido com milícia é polícia é assim é o vereador que já tá rolando aquelas coisas também acontece em Osasco por exemplo em São Paulo que é o vereador pelo amor de Deus não quero me comprometer o que que esse troço na sua mão mostra que não é um negócio mostra que não é nada ilegal não, não gente isso aqui é um pelo amor de Deus é o vereador que quebrou aqui e eu tava tava mexendo aqui tá não barbeador gente eu tô tão preocupado tão prudente que qualquer sinal de confusão já acenda o alerta aqui não, não fica tranquilo que não apenas o seu alerta não será aceso pra vagabundo botar um beck na tua mão você sabe exatamente exatamente o e o o cenário perfeito o cenário absolutamente perfeito por isso que a polarização do Maia também é boa pra isso é ele ter um problema de anomia causado eventualmente por ele próprio e ele vir à TV anunciar no estado de sítio que vai ser barrado pelo Rodrigo Maia e as raposas do centrão e ele não aceitará isso mas é isso mas é exatamente isso que ele quer ele não sabe gerir o estado de sítio ele quer a reação do parlamento exatamente porque como ele é um governo narrativo ele não quer nada de substancial ele quer que alguma hora a narrativa se torne tão forte que a realidade se adapte à narrativa mas ele só vai operar no plano narrativo e esse é o desfecho absolutamente perfeito pra ele tanto que ele vem conduzindo todos os episódios da minha série Bolsonaro em crise 2020 pra chegar nesse momento tá sendo construído esse momento ali e nessa minha série não tem um moro pra cumprir não tem ninguém ali nós teremos um problema gigantesco e eu acho que como diz o pessoal do mercado brasileiro essa pica tá contratada a não ser que os governadores do congresso tenham muita sabedoria na condução do processo eu principalmente já falei com vários já falei com vários agentes de sentido essa pica está contratada e ela pode virar um problemão grande para todos nós deixa eu ver aqui ó o Andreasa tá conexão dele tá com algum problema deixa eu ver aqui deixa eu até abrir os comentários aqui o Andreasa tá o Andreasa tá aparecendo pra você pessoal veio aí pra vocês porque pra mim tá parecendo que travou eita o Andreasa caiu vamos lá vamos lá vamos ver se ele volta aqui é vamos ver se ele manda solicitação aqui porque ele caiu e vai ter ficado sem estão gostando da live galera calma que eu vou ver se ele volta aqui e a gente tava agora num num grande final monumental aqui dessa discussão incrível 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 eu acho até sei o que aconteceu tá como acabou ali eu acho que ele ficou sem bateria tá vou até perguntar mas tenho certeza que ele ficou sem bateria até pra natureza da queda dele tá o pessoal falando pra ele ir dormir cedo ó meu primo Daniel Daniel um grande abraço saudades de você eu só vou ver aqui se o André Asa volta se não vou até mandar mensagem pra ele vou até aqui André Asa acho que acabou sua bateria acho que acabou a bateria dele lá ah ele mandou aqui André Asa editor adicionar pessoal o André Asa a emenda se eu te falar a emenda saiu pior que o soneto o pessoal tá falando o Renan tá tão louco na quarentena que já fumou o barbeador o Renan acabou a bateria cara e aí obviamente eu tomei um susto porque eu não tava acompanhando aqui como é que tava e certamente já é um sinal de que eu preciso trocar o celular porque tava 100% no começo da nossa live não é possível que você tenha consumido tanto assim não o metade porque 100% tá na metade agora peço desculpa aí pro pessoal imagina mas de toda maneira já chegou já tá na minha hora já chegou no teu horário é acho que chegamos a uma grande um grande finale aqui cataclísmico aqui pra essa história toda cara papo bom como há muito tempo eu não tinha não esperava outra coisa muito obrigado pelo convite me chame mais vezes adorei muito legal e vamos atualizando eu tava eu tava aqui pensando nesse negócio né do governo narrativo dos ministros narrativos do presidente narrativo todo dia tem alguma coisa pra quem faz o tipo de trabalho que eu faço é muito bom porque tem assunto todo dia mas por outro por outro lado é exaustivo o grau de cansaço é muito grande de modo que é uma luta até pelo seguinte às vezes eu chego no final do dia e acontece alguma coisa e falo não vou falar sobre isso não vou falar sobre isso mas aí eu penso o seguinte o meu dever jornalístico é falar e o bolsonarismo que é uma estrutura narrativa quer que eu não fale trabalha mesmo pra cansar né essa é uma dimensão que a gente não tratou e vamos tratar na próxima que é essa relação entre bolsonarismo e imprensa que eu acho que faltou e eu tenho várias várias reflexões a esse respeito pra compartilhar vamos ver se a gente ainda nesse período de isolamento social se a gente consegue voltar a esse assunto pra complementar essa conversa e atualizar não vai faltar assento assento maravilhoso então posso já te deixar pré-convidado com o Repeteco então pode pode em breve eu adorei maravilhoso maravilhoso amanhã tem o Alexandre Borges aqui que isso tô falando só máfia que isso ainda bem que eu vim antes né deixa o sarrafo aí Borges sarrafo tá alto aí irmão então Ale boa noite não aguarde da tua coluna amanhã não aguarde dos teus vídeos que posso sair da Band também obrigado demais animal aqui você tá vendo os comentários o pessoal amando aqui não tem gado não vem gado aqui não não mas o gado também te educa valeu até mais obrigado deixa eu encerrar aqui também galera obrigado boa noite pra todo mundo aí e é isso aí vai tá no ar no YouTube tá vamos mandar pro YouTube vamos jogar pra todos vocês espero que tenham gostado de coração eu adorei eu acho que é mais uma coisa a gente tá escrevendo uma história aqui com essas lives obrigado pra todos e é isso aí que eu também tenho que dormir tá bom bom e é isso aí e é isso aí e é isso aí